A contagem regressiva para o Havaí A torcida canta com a RBS É de arrepiar Veja a imagem exclusiva da RBS Eis o Havaí em campo O Havaí de Gilson, Assis, Gilberto, Gildo e Tião Careca, Viralope e Osmarzinho Amarildo, Bizu e Passos e o seu técnico, Ladinho É isso, o Vasco da Gama O Vasco da Gama com a sua faixa Homenageando o povo catarinense Clube de regatas Vasco da Gama Homenageia o bravo povo catarinense Está inaugurado o estádio da ressacada Com Bizu tocando na bola para Bira Lopes Wilson Tadei Boa, bom toque para Tadei Saiu o goleiro Gol, 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 gol Wilson Tadei Pode ir nele, Valder Souza Que é o primeiro gol do estádio da ressacada Vai Marcelo jogar na ponta Tadei vai para o comando Ainda o Marcelo Bom cruzamento para Tadei Gol, 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 gol Wilson Tadei Outra vez Dois para o Vasco Zero para o Havaí O Vasco desce com perigo Bom toque para Marcelo Pode ser o terceiro Gol, 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 gol E um golaço Marcelo Dezoito minutos e quinze segundos Marca o terceiro gol do Vasco da Gama Passos Ainda o Passos Cruzamento ao Bizu Amarildo Gol, 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 gol Amarildo é o nome dele A bola veio para ele A 27 e 30 Marca o primeiro gol do Havaí No estádio da ressacada Ficou caído o careca Marcelo Ainda o Marcelo Saiu gorda Ainda o Marcelo Para o canto Gol, 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 gol Marcelo Marcelo A 39 minutos De uma jogada pessoal A 39 minutos Eu repito Vasco 4 Havaí 1 Outra vez O Vasco Gol, 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 gol Dudu 41 minutos Cinco para o Vasco da Gama Um para o Havaí Não pode nunca o time do Havaí jogar de igual para igual com o Vasco da Gama Não pode nunca E o Guilherme Giovani Giovani O Carnaval Giovani é o sexto gol Gol, 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 gol Marcelo de novo A 42 minutos Fizesse o sexto gol Uma goleada histórica Que sofre o Havaí Que dá ao Vasco da Gama Na inauguração do estádio da Rassacada em Florianópolis 6 para o Vasco da Gama 1 para o Havaí Final de jogo na inauguração do estádio da Rassacada Vasco da Gama 6 Havaí 1 Neste instante O representante da RBS TV Avremiro Zimmermann Faz a entrega Da taça da RBS Ao capitão do Vasco da Gama Serginho Tchau Obrigado.